Bom dia, eu acompanhei a apresentação e... Sola, teu áudio está ruim, dá para melhorar um pouquinho? Alô, não melhorou agora? Ah, melhorou, por favor, obrigada. Não, eu quero registrar a importância de sabermos que o Ministério da Ciência e Tecnologia está se debruçando sobre a pandemia e iniciativas que possam contribuir para esse enfrentamento, porque hoje nós marcamos 100 dias da primeira morte por Covid no Brasil. Já são 52.788 óbitos. E nunca é demais lembrar que não são números, são pessoas, são pais e mães de família, filhos que perderam a vida precocemente. Isso é tão absurdo, ministro, que equivale a seis aviões caindo por dia, cada um matando 200 pessoas, como aconteceu naquele acidente em São Paulo, 27. 1.200 óbitos por dia de Covid equivale a 4,5 vezes a barragem de Brumadinho que rompeu e tirou a vida, 259 mortes confirmadas e 11 desaparecidos. No Brasil, há muitos anos, a gente convive com a epidemia das causas externas, dos acidentes de trânsito, da violência, dos homicídios. Para 2019, foram cerca de 40 mil mortes no trânsito e 50 mil óbitos por homicídios. O Covid já matou mais de 100 dias do que em um ano morreram brasileiros vítimas dos homicídios. Desde o dia 7 de maio, o coronavírus já é a primeira causa de morte no país. E o Brasil é o segundo país em número de casos registrados, apesar de ser o centésimo, décimo quarto país em testes por habitantes. Apenas 7,66 milhão. Olha que coisa, beira o absurdo o tamanho da classificação numa situação dessa, onde nós temos uma proporção tão baixa de testagem até hoje. E eu fiquei ontem, não posso deixar de registrar aqui, acompanhei a participação do ministro Pazueiro na comissão mista e, da mesma forma como foi a participação dele na nossa comissão, o presidente Luizinho, o relatora Carmen, deixou muito a desejar, muito a desejar. Primeiro, a questão financeira. O Ministério da Saúde não gastou nem um terço ainda do dinheiro já liberado. R$ 39,3 bilhões já autorizados pagou apenas R$ 10,9. Tem uma medida provisória, a 969, que autorizou liberar R$ 10 bilhões para estados e municípios. E os prefeitos, secretários municipais de saúde, governadores e secretários estaduais, até agora estão esperando nem um centavo foi liberado pelo Ministério da Saúde. E o ministro disse ontem que o ritmo das despesas está bom. E que o problema da aquisição de EPIs e contratação de leitos é que é um processo muito lento, muito técnico, ou seja, acho que ele vai esperar mais 100 dias para o Ministério sair da inércia e fazer alguma coisa que nós estamos cobrando, o presidente Luizinho já comentou aí, desde antes do Carnaval, desde antes de fevereiro, essa comissão vem cobrando, desde o primeiro-ministro do governo Bolsonaro, que agora já está no terceiro. O outro assunto que ele pegou, pasmem vocês, que teremos transparência infinita. Na audiência da nossa comissão, eu tive a oportunidade de desmascarar quando chamei a atenção que o site continuava, do Ministério continuava sem registrar a somatória, cobrei que passasse a fazê-lo, e só então isso aconteceu. Só que agora, semana passada, o Ministério, pasmem vocês, ameaçou os seus servidores de enquadrar na Lei de Segurança Nacional se informações vierem a ser circuladas. Isso, gente, é censura. São ameaças que estão censurando o setor de dois do Ministério da Saúde. Querem que assinem um termo de sigilo. A Constituição estabelece que a transparência é a regra. Sigilo é só para as informações que oficialmente estejam com essa égide. Você não pode ameaçar nenhum servidor e ainda vem dizer que está primando pela transparência infinita. Nós entramos com a ação popular contra o ministro interino, que é outra situação, né? O ministério está desmoralizado. O terceiro ministro na pandemia continua com o interino, militarizou os principais cargos do ministério e agora quer baixar a censura, com ameaças, inclusive, de enquadrar na Lei de Segurança Nacional, ameaçando monitorar as redes sociais e autuar os servidores que informarem à população aquilo que o ministério não permitir. E os cargos estão sendo entregues e as militares que nunca tiveram passagem na saúde, nunca tiveram. Não são profissionais da saúde, não. São pessoas que nunca tiveram a oportunidade de saber o que é o timão de saúde. E estão entregando, entregaram já, a coordenação de saúde bucal. O novo coordenador é um parlamentar, é um assessor parlamentar, melhor dizendo, assessor de um deputado do PL, já parte das negociações do Centrão, um empresário da área de eventos, não é profissional de saúde. É a primeira vez que a coordenação de saúde bucal no Ministério da Saúde é entregue a alguém que não é profissional. Também entramos já, com a ação popular, por desvio de finalidade, fica patente a negociação de cargos para garantir a manutenção do genocida na Presidente da República. Eu quero pegar também a questão da carga tributária, que foi chamada a atenção por nossa relatora. O ministro falou em vários investimentos na área científica, para vir a gerar a produção, que vai se reverter, esperamos, em novos produtos, novos equipamentos. E volto a lembrar o PL 1176, que está há mais de dois meses na presidência da Câmara, com assinatura de líderes suficientes para reprovar o regime de urgência, para tirar os impostos de máscara, luva, gorra, avental, respiradores, monitores. Não é possível, não é possível que, na situação dessa, da pandemia, a Câmara de Deputados não vote. No entanto, está votando a alteração da Lei de Trânsito. Sola, só te peço para encaminhar para finalizar, que estou com muita gente escrita. E as questões, as parcerias de desenvolvimento produtivo foram aqui também lembradas, e não posso deixar de comentar, presidente. Foi um dos grandes e mais importantes investimentos que o SUS fez para conseguirmos incorporar a tecnologia. Ministro, o SUS tem algo que é que está no poder. Eu estou com muita gente escrita. E as questões, as parcerias de desenvolvimento produtivo foram aqui também lembradas, e não posso deixar de comentar, presidente. Foi um dos grandes e mais importantes investimentos que o SUS fez para conseguirmos incorporar a tecnologia. Ministro, o SUS tem algo que raríssimos países do mundo têm. O Brasil é um dos grandes e mais importantes investimentos que o SUS fez para conseguirmos incorporar a tecnologia. Ministro, o SUS tem algo que raríssimos países do mundo têm. O Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema de saúde público universal. Por isso, quando qualquer medicamento novo é produzido por qualquer multinacional, eles olham logo o Brasil, porque é o maior comprador unificado da face da terra de insumos na área médica. Não é por acaso que a nossa balança comercial é tão negativa na área de saúde, porque nós não temos, não tivemos ainda os investimentos necessários para a produção nacional e somos um comprador em larguíssima escala. Essa escala de compra fez com que as PDPs tivessem resultados positivos. encaminhar para finalizar. É bom lembrar que a farmacêutica brasileira foi destruída no governo Fernando Henrique Cardoso. Laboratórios públicos estaduais foram fechados, como é o caso do meu estado, a Bahia Farma, e nós conseguimos recriar não só a Bahia Farma, mas como retomar a pujança dos laboratórios públicos estaduais graças com que as PDPs tivessem resultados positivos. encaminhar para finalizar. É bom lembrar que a farmacêutica brasileira foi destruída no governo Fernando Henrique Cardoso. Laboratórios públicos estaduais foram fechados, como é o caso do meu estado, a Bahia Farma, e nós conseguimos recriar não só a Bahia Farma, mas como retomar a pujança dos laboratórios públicos estaduais graças aos investimentos das PDPs nos... É bom lembrar que a farmacêutica brasileira foi destruída no governo Fernando Henrique Cardoso. Laboratórios públicos estaduais foram fechados, como é o caso do meu estado, a Bahia Farma, e nós conseguimos recriar não só a Bahia Farma, mas como retomar a pujança dos laboratórios públicos estaduais graças aos investimentos das PDPs nos governos de Lula e Dilma. Com isso, vacinas estão incorporadas, estão sendo produzidas no Brasil, medicamentos de alto custo e alto valor agregado. Temos o exemplo da radioterapia, não sei se o ministro já se lembrou sobre isso, onde o Brasil fez a maior compra, de exageradores lineares já feita no mundo. Sola, obrigado, Sola, eu preciso... Obrigado, Sola, obrigada, vou passar aqui, temos o exemplo da radioterapia, não sei se o ministro já se lembrou sobre isso, onde o Brasil fez a maior compra de exageradores lineares já feita no mundo. Sola, obrigado, Sola, eu preciso... Sola, preciso concluir. Eu preciso que você conclua, Sola. com a exigência com a exigência da montagem da fábrica aqui no Brasil, que foi a primeira na América Latina abaixo da linha do Equador. Para concluir, ministro, sim, é bom lembrar que o setor saúde é 10% do PIB, né? E, ministro, o único setor que não perdeu posto de trabalho desde 2017 para cá foi o setor saúde. com a exigência da montagem da fábrica aqui no Brasil, que foi a primeira na América Latina abaixo da linha do Equador. Para concluir, ministro, sim, é bom lembrar que o setor saúde é 10% do PIB, né? E, ministro, o único setor que não perdeu posto de trabalho desde 2017 para cá foi o setor saúde. Então, nós temos que tratar o setor saúde não só pela sua necessidade finalística, mas também pela sua pujança na geração de posto de trabalho, sua pujança econômica, e a necessidade de tratar como a prioridade dos investimentos na economia. Por fim, ministro, eu fiquei satisfeito com a sua apresentação sobre a pesquisa nitazosanida, porque nós precisamos de evidências científicas, é claro, e queria saber sua opinião sobre a cloroquina, que já derrubou o ministro Taich e o presidente Bolsonaro continuam querendo uso em larga escala sem nenhuma evidência clínica, sem nenhuma evidência científica que possa faltar, eu gostaria de ouvir sua opinião sobre a cloroquina, se não era o caso também de desenvolver protocolos de pesquisa para convencer o presidente, o mundo todo está convencido, mas para convencer o presidente. Muito obrigado. tem que ser tchau, tchau, tchau.